Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Só me larga do meu pé, se pra que tu me quer comigo não é lá mais Eu quero dar um tempo sim, ficar longe de mim, ver se me deixa em paz Toda hora me ligando, vigiando, me sacando desse canto e acabou Quero minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que sencinho me tirou Toda hora me ligando, vigiando, me sacando desse canto e acabou Quero minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que sencinho me tirou Então o tempo vai, vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteira eu tô aqui tanto aquele jeito no clima Então o tempo sai, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer eu faço o que tiver a fim Se o milagre é todo eu peço e pra quem não me quer comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim, ficar longe de mim, ver se me deixa em paz Toda hora me ligando, vigiando, me sacando desse cante acabou Quero minha liberdade, ter de volta essa amizade, tudo que cecinho me tirou Toda hora me ligando, vigiando, me sacando desse cante acabou Quero minha liberdade, ter de volta essa amizade, tudo que cecinho me tirou Então o tempo vai, vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteira eu tô aqui tanto aquele jeito no clima Então o tempo sai, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer eu faço o que tiver a fim Subou Aprovanta é sempre super motaz, bebê, vai e vem Aprovanta é sempre super motaz, bebê, vai e vem Aprovanta é sempre super motaz, bebê, vai e vem Aprovanta é sempre super motaz, bebê, vai e vem Aprovanta é sempre super motaz, bebê, vai e vem Aprovanta é sempre super motaz, bebê, vai e vem Aprovanta é sempre super motaz, bebê, vai e vem Aprovanta é sempre super motaz, bebê, vai e vem Aprovanta é sempre super motaz, bebê, vai e vem Aprovanta é sempre super motaz, bebê, vai e vem Aprovanta é sempre super motaz, bebê, vai e vem Aprovanta é sempre super motaz, bebê, vai e vem Aprovanta é sempre super motaz, bebê, vai e vem O Moral de São Paulo Meus argumentos não valem nada Quando você me olha pra essa cara Aquele seu sorrisinho safado Correndo os lábios, você mexe o cabelo Me deixa excitado Me deixa excitado Diz que quer fazer amor, tem leitinho Falando baixinho no meu ouvido, aí eu não existo Aí eu não existo Assim eu vou perder minha moral Voltando atrás com todas as palavras Essa rotina sempre me faz mal Espera muito de quem não quer nada Eu sei que eu deveria resistir Mas você consegue me persuadir Meus argumentos não valem nada Quando você me olha com essa cara Aquele seu sorrisinho safado Correndo os lábios, você mexe o cabelo Me deixa excitado Me deixa excitado Me deixa excitado Diz que quer fazer amor, tem leitinho Falando baixinho no meu ouvido, aí eu não existo Aí eu não existo Aquele seu sorrisinho Aquele seu sorrisinho safado Correndo os lábios, você mexe o cabelo Me deixa excitado Me deixa excitado Me diz que quer fazer amor, tem leitinho Falando baixinho no meu ouvido, aí eu não existo Aí eu não existo Brito Divulgações O Moral de São Paulo Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Alô meu parceiro Tudo duro Pode, pode Quem não pode Se sacode Se bom Eu não te trocaria Brito Divulgações O Moral de São Paulo Calma, deixa eu respirar Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Se não gostar de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Se não gostar de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Brito Divulgações O Moral de São Paulo Lola Mourcigão Original bebê Com o vídeo estúdio, estúdio da galera bebê Vai vendo, vai Simba! Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só certo Cê fala mal, mas depois cê liga Porque na cama ninguém faz o melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade, sua pele de cor Que sou eu De sua boca xingue o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que é sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que é sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz o melhor Porque na cama ninguém faz o melhor Passa tempo que nunca faz o melhor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Brito Divulgações Brito Divulgações O Moral de São Paulo Conheci o americano lá na vaqueia Ela falava comigo O Moral de São Paulo Conheci o americano lá na vaqueia Ela falava com o Moral de São Paulo Eu não tinha que andar Na minha cabeça ela só queria arrochar Não deu outra tom nenhuma Chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Ela dizia sim Bora se espalhada Bora se espalhada Vem do Bradesco Bora Ricardo O Moral de São Paulo Prepara que hoje tem Bora se espalhada Brito Divulgações O Moral de São Paulo Talvez se tu visse essa tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sim Quando a minha mente quer te apagar E tu aparece com vestido e set Cozido e meto Pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou te viciar Nesse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou te viciar Nesse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Espera uma estudada nas teclas Inga Estúdio E o estúdio da galera, bebê Vai ver o que é que quer Vai ver Jack Joy Jack Joy Vai! Talvez se tu fiz essa tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer É assim que sente Quando a minha mente quer te apagar E tu aparece com vestido sexo Doze Pongue Pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou te viciar Nesse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou te viciar Nesse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando eu vou te arrancar do coração Bota o carro e neve no sertão Sova com a água, bebê Chegue pra loja que aqui tem Brito Divulgações O Moral de São Paulo E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Tu quer me impedir O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara Quem não sente nada Que o amor é maligno Quem que ela consente Os sinais da mente Confesso que não tem amor 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 Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada Eu já não sei mais o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara Que não sente nada Que o amor é maligno Que o amor é maligno Quem que ela consente Os sinais da mente Confesso que não tem amor 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 Fala na minha cara Que não sente nada Que o amor é maligno Que o amor é maligno Que o amor é maligno Quem que ela consente Os sinais da mente Confesso que não tem amor 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 Brito Divulgações O Moral de São Paulo Cê acha que eu não sei Que você tá Acompanhando a minha vida Toda nesse celular Amor Tu vai rodar Tuas amigas Tão mandando direto Cê terminou, foi Cê solteirou, foi A chava que dá pra tão certo Vocês dois Uma quer sair E a outra quer jantar E a orgulhosa pensando Se quer votar Se tu não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já te fila pra beijar No teu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já te fila pra beijar No teu lugar Você acha que eu não sei Que você tá Acompanhando a minha vida Toda nesse celular Amor Tu vai rodar Tuas amigas Tão mandando direto E sem par Se terminou, foi Se solteirou, foi A chava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair A outra quer jantar E a orgulhosa pensando Se quer votar Se tu não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já te fila pra beijar No teu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já te fila pra beijar No teu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já te fila pra beijar No teu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já te fila pra beijar No teu lugar Aô, paixão Repertório atualizado Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha faqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro, empregno não sai Eu tentei, tentei me livrar, mas só sem te amar, te amar, covardia sua Vem pra esquecer, te largar da minha vida, sabendo que não dá Queria esquecer esse amor velado, a puta, que só me maltrata, bate, bate, me machuca Marina, tu jogo, mande só nesse barqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor velado, a puta, que só me maltrata, bate, bate, me machuca Marina, tu jogo, mande só nesse barqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha faqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro, empregno não sai Eu tentei, tentei me livrar, mas só sem te amar, te amar, covardia sua Vem pra esquecer, te largar da minha vida, sabendo que não dá Ah, eu queria esquecer esse amor velado, a puta, que só me maltrata, bate, bate, me machuca Marina, tu jogo, mande só nesse barqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor velado, a puta, que só me maltrata, bate, 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 me machuca Marina, tu jogo, mande só nesse barqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Brito Divulgações, o Moral de São Paulo A gente ainda tem pouco tempo, mas tempo nunca significou nada quanto tem sentimento É que contigo, tudo que vivo, mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço plano e já vejo no futuro o teu beijo, sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de barra por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo, mas tempo nunca significou nada quanto tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Faz plan e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra tocar vida de barra por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra rimar do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar Arrocha, bebê Vamos tocar mais sucesso! Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Já que você não quer sair Com o mundo estoura Então fala aí Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Com o mundo estoura Então fala aí Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido Que cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido Que cê ser um bosta Já que você não quer sair Com o mundo estoura Então mente aí Que a culpa é nossa E diz tudo, estudo da galera, bebê Brito Divulgações O Moral de São Paulo Bora Rocha de um Brito Sartes Bora Mais Tudado Bora Bambu Bora Cisbaia Jandil, Bora Zé Original na Viola Zé Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Fazer baixo do lençol Chega e ainda tem lua Passar a noite nula Faz a luna ser do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entenda assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Fazer baixo do lençol Que chega e ainda tem lua Passar a noite nula Faz a luna ser do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entenda assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar O amor se grande É das caras